Os dois casos suspeitos de coronavírus em Anápolis estão sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os pacientes apresentaram sintomas e procuraram atendimento médico aqui mesmo na cidade. O primeiro foi um homem de 32 anos que veio dos Estados Unidos. Na última sexta-feira ele deu entrada neste hospital particular, onde está em isolamento. No dia seguinte, uma mulher de 37 anos também apresentou sintomas semelhantes. Coriza, febre e dificuldade para respirar. Ela voltou de viagem da Europa e está em isolamento em casa. Os dois são classificados como casos leves. Um permanece em isolamento hospitalar por critério da unidade hospitalar e critério médico. E o outro caso permanece em isolamento domiciliar. Os dois pacientes fizeram exames que foram encaminhados para o LACEN em Goiânia. Os resultados saem nos próximos dias. Esses são os dois primeiros casos suspeitos da doença em Anápolis. No mês passado, a cidade recebeu 34 pessoas que estavam em Wuhan, na China, epicentro do novo coronavírus. Elas e mais outras 24 pessoas que participaram da operação regresso ficaram de quarentena no hotel de trânsito da base aérea durante 14 dias. Nenhuma apresentou sintoma da doença. De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, Goiás tem quatro casos suspeitos. No Brasil, são 664. O número de casos confirmados também subiu. Chegou a 25, a maioria em São Paulo. Apesar do aumento nas estatísticas, o momento não é de pânico. Toda a introdução de um vírus novo em alguma região causa esse certo alarme, né? Mas o que a gente precisa focar nesse momento são as medidas de prevenção. A primeira coisa é a higienização das mãos. Utilizar água, sabão e na impossibilidade, utilizar álcool gel também, para que você possa reduzir, como o veículo principal de transmissão são gotículas, reduzir essas gotículas, disseminar essas gotículas, tossir, cobrir a boca ao tossir, ao espirrar.